O que é isso? Porra! Não quero mais! Cris, tá jogando? Tá jogando Cris! Joga aí! Sai você! Eu sei! Como é que era dois dois? Como é que era aquele negócio de dois dois? Vai! Tu não precisa pra nada aqui! A não ser que eu vá... Quem tá com o controle um? Eu acho que é ela! Ok, aperta dá 05! Ah não, sou eu! Dá 05! Eu sou essa aqui ainda, continua né? Tá, eu vou servir! É difícil! Tá, ok! Pera aí! Tá expor, pera aí! Ah, mas você tá na minha frente! Não, é esse aqui ó! Esse aqui é o sensor! Então tem que ser, sabe? Center! É o sensor! Então tira em frente! Você não tá na via, você não tá no meio não! Ok! Tá! 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 Aí eu tô fazendo assim, eu te tô esquecendo...